Olha aí rapaziada Tá vendo essa tomata aqui ó É tomata de bolo Tomata de primeira panha Tomata com força mesmo Mas só que eu Eu prefiro 10 mil vezes Um cortezinho de cebola De que a tomata Porque a cebola Você está ligado Eu acho bom a cebola porque a cebola é só É só cortando e deixando Já a tomata aqui não Aqui eu tenho que Encher a caixa E andar quase Quase 200 metros Para levar ela e ganhar o dinheiro Mas se não fosse Aqui era de primeira Antigamente eu gostava demais Quando pegava uma tomata desse jeito aqui Era o que eu achava bom Vinha para cá Que maravilha Tomata de boa danada Essa aqui é a tomata do Amigão Milton Da cidade de Boqueirão Vinha para cá Ligeiro demais Para o cabichão a caixa Ligeiro na medida mesmo Vinha Eita Tomata e véia diferenciada Estamos na bota negada Aqui é o José Salo na vó